Muitos famosos usaram as redes sociais para lamentar de fato a morte da artista e fazer também suas homenagens. Vamos ver. O cantor Wesley Safadão publicou uma foto com Paulinha e desejou que sua passagem seja de muita luz. A cantora Juliette disse que o Nordeste está de luto e que Paulinha marcou gerações, inclusive a dela. Mumuzinho destacou que a música brasileira sempre ganhou com Paulinha e vai continuar ganhando, pois o legado da artista será eterno. O perfil da dupla sertaneja Simone e Simária também lamentou a morte da cantora. A dupla Matheus e Cauã se manifestou dizendo que não consegue colocar em palavras o vazio que Paulinha deixa para todos os amigos, fãs e familiares. O humorista e vencedor de A Fazenda 13, Rico Melquia, diz, disse que cresceu cantando e dançando calcinha preta e que fica feliz por ter realizado o sonho de conhecer a vocalista. A cantora Gretchen publicou uma foto de Paulinha dizendo que não consegue acreditar e reforçou que a cantora nunca será esquecida e que a amará para sempre. A cantora Joelma escreveu, sua voz, seu sorriso, sua alegria, sua luz, sua amizade e seu carinho sempre estarão comigo. O cantor Luan Santana destacou que o seu jeito único conquistou o Brasil ao publicar uma imagem em que aparece com a vocalista. A cantora Gabi Amarantos também homenageou a colega. Paulinha, você fez muita gente girar calcinha preta no dedo e alegrou multidões com sua alegria e sensualidade. Xande Avião publicou um trecho de uma das músicas da banda Calcinha Preta e disse que o choro da sanfona hoje é de tristeza. O sertanejo Gustavo Lima disse que Paulinha Abelha será eterna em nossos corações. Citando uma das canções de maior sucesso de Calcinha Preta, Glória Groove também lamentou a partida da artista. Bel Marques escreveu, Hoje não tem holofotes brilhando no palco. Uma luz mais forte se acendeu em forma de estrela abelha e brilha agora numa outra constelação. O cantor e colega de banda de Paulinha, Daniel Dial, disse que nunca a esquecerá. Te amo pra sempre, escreveu. Marlos Viana, ex-marido da cantora, publicou um clipe dos dois cantando juntos e escreveu, Tentamos de tudo. Orei como nunca em minha vida. Agradeço a Deus por nos ter dado a honra de convivermos ao seu lado. Ah, se todas as pessoas te conhecessem de verdade. Você foi e será de longe o melhor ser humano que conheci. Paulinha e Marlos foram casados por 12 anos. Música Gente, que perda, né, minha gente? Realmente é muito difícil a gente poder ver quão querida a Paulinha Abelha é. E tem muito mais gente famosa que falou, inclusive, sobre a Paulinha nas redes sociais. A gente vai poder mostrar pra vocês agora. Vejam só, aqui a gente vai exibir algumas das pessoas, alguns dos famosos, inclusive, que já também comentaram, foram nas redes sociais, que falaram sobre a Paulinha, que prestaram suas homenagens. A exemplo da Solange Almeida, que também é cantora aqui, conterrânea, né, nordestina. Falou, é assim que vamos lembrar de você. Com essa energia, esse sorriso, essa leveza. Deus te receba, minha amiga. Foi o que a Solange comentou nas redes sociais. A Márcia Felipe fez, que tristeza, gente. Paulinha Abelha, que Deus te receba. Além da Márcia Felipe, a Samira achou outra cantora de forró, disse, minha querida Paulinha Abelha, que Jesus lhe receba de braços abertos, descansa em paz. Que teve o privilégio, né, de lhe conhecer. Sabe o quanto você verdadeiramente transbordava o amor, o quanto seu coração era lindo. Sou grata por ter lhe encontrado esse ano e ter dado um beijo e um abraço. E a gente fica muito gratamente. Quem conheceu a Paulinha? Limão com Mel, a banda Limão com Mel, a gente diz, Paulinha, descansa em paz. Queremos e vamos lembrar de você com a sua alegria, seu sorriso, a sua energia, sua simpatia, carinho e amor por todos. Além da banda Limão com Mel, tem também uma outra banda, minha gente, que comentou, que postou nas redes sociais, né, e que a gente vai exibir. Porque, assim, teve muitas pessoas que falaram, ó, inclusive a banda Magníficos, que também é uma banda de forró, diz que o forró está de luto. É com grande pesar que recebemos a notícia do falecimento da Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, né, nossos sentimentos. E aí ele falou mais. Gil do Vigor, que também participou do BBB, falou, O Nordeste, todos nós perdemos um grande ícone hoje. Todas as minhas orações e solidariedade à sua família. Sua música é eterna e vai ficar pra sempre em nossos corações. Descanse em paz, Paulinha. Foi o que Gil compartilhou. E é o que a gente também, ó, Silvana Aquinas, a gente deixou por último, porque ela estava sempre com a Paulinha. Paulinha, amiga e parceira musical de Paulinha, também participante integrante da banda Calcinha Preta, disse, Paulinha, me diz o que eu faço, que a música é uma das músicas mais conhecidas na voz de Paulinha. Você se foi cedo demais e agora deve estar contagiando o céu com sua alegria, assim como fez por todos os lugares onde passou. Você transformou a vida de milhares de pessoas, de várias gerações. Uma mulher que levou liberdade e empoderamento através da música. Seu lugar no palco e nos nossos corações será eterno. Vou em paz, abelha, falou Silvana Aquino, que realmente é tudo aquilo que a gente pensa, né? Vocês perceberam, gente, a cada pessoa, a cada famoso, a cada artista, a cada amigo de Paulinha, sempre falavam da leveza dela, do brilho, do sorriso, da alegria. Onde ela passava, ela iluminava. Ela chegou aqui no Hora do Ventura, inclusive, nos bastidores, ela já iluminou o ambiente, sabe? Tratou todo mundo da mesma forma, com humildade, com alegria. E é isso que a gente vai preservar. Essa história, esse legado de Paulinha e a forma como ela tratava as pessoas.